Música Em Cruzeiro do Sul, um jovem de 24 anos também foi assassinado. O crime aconteceu na madrugada de domingo no bairro São José. José Damião Alencar Pizerra foi morto com uma facada no peito durante uma bebedeira. De acordo com informações de testemunhas, a vítima e o autor bebiam juntos quando começaram a se desentender. O autor esfaqueou a vítima que ainda saiu em busca de socorro, mas caiu no meio da rua já sem vida. A polícia já tem um suspeito do crime. Música